Salve, rapaziada! Hoje tô dando início aqui pra vocês, mais um vídeo da nossa série de Nubia Pro, onde Laurinha está me ensinando a ser o melhor. Obrigado, meu Deus! Cadê você, Laurinha? Eu? Eu tô aqui no café. Tá fazendo o quê? Espera! Por quê? Uai! Menina ansiosa, quero tá aí nesse momento. Já girei. Aí, aí. Tô brincando, tô esperando. Vou girar. Gire, 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 que hoje eu tenho um presente pra te dar. Ah. O que que veio? Veio cocô. Não, não veio cocô, veio uma fruta. Sandy. Não é um cocô. É, é um cocô. Mas, amorzinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Hum? É, where are you from? Brasil. Eu tenho 3 milhões, 2,93 milhões. Ah, então você tem bastante. Tenho, por quê? Que é o seguinte, sabe por que que eu fiquei o tempo todo falando pra você? Entra agora, amor. Entra agora. Ah, ah, ah. Fala aqui, ó, com o Tadeu. Esse aqui é o Tadeu das frutas. Oi, Tadeu. É porque, basicamente, olha quem está à venda ali por 650 pila. Quem? Ah, olha ali. A Light. Mentira. É verdade. Olha aí o Tadeu das frutas. Comprei. Comprou, 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 comprou. Finalmente, glória a Deus. Zuuu. É a primeira vez que você pega a Light, né? É, amor. É a primeira vez. E você vê que não é na sorte, né? Teve que ser no quê? No dinheiro. Teve que gastar assim, sim. Amor, sabe o que que é o pior? Que eu ando em gira... Depois dizem que dinheiro não traz felicidade, tá bom? É, fala que não traz felicidade, mas que afasta a tristeza um papai de... De um jeito bom, de um jeito bom. Mas, ó, uma coisa, amor, eu tenho que te contar. Você tinha falado que ia ficar, tipo assim, pegando uma fruta e tal, que queria dar uma fruta pra mim. Eu falei assim, não, vou admirar todo o esforço que a Laura teve e vou tentar dar Light pra ela. E aí vai lá, eu aqui, alegre, pimpão. Giro uma vez, bomba. Giro outra vez, fumaça. Giro outra vez, ice. E aí eu falo assim, poxa... Não vou conseguir dar Light pra ela. Aí eu falei pro Tadeu vender pra você. Ai, o Tadeu é bonzinho, né? Tadeu tá dando. Tadeu tá dado. Tadeu tá dado. Mas e aí, a pergunta que não quer calar. A senhora upou como combinado? Of course. Que level você tá? Eu tô... 800. Ai, não, aí também já é mentira. 830. Amor, é mentira. Você não... 739. 739? 739. E 19? 739. Ah, mas mesmo assim eu sou... Chama. Mas mesmo assim eu tô mais forte e poderoso. Por quê? Ai, amor. Ah, consegui. Porque eu, eu, lindo, maravilhoso, perfeito, tô level 149. 46, perdão. 146? Aham, 746. Você falou 146. Ah, confundi. Você entendeu. Ô, amor. Sabe o que que é engraçado? O quê? Agora que eu tô assistindo One Piece, que eu vi umas coisas aí, eu já começo a reconhecer mais as coisas. Eu sei que esse cara, eu sei que esse cara aqui é maior fã do Luffy, ó. Esse cara aqui, ó. É? Bate nele. Mas por quê? Porque ele é fã do Luffy. Mas eu também sou. Então vem aqui pra mim te bater. Toma. E você não é fã do Luffy? Toma. Eu sou. Então toma. Eu não entendi sua lógica. Ah, é uma brincadeirola. Uma brincadeirola. Ah, é uma brincadeirola. Entendi. Compreendo sua brincadeirola. Sua brincadechones. Ah não, amor. Ah não. Vou te mandar aliado. Sem briga. Aí, ó. Paz. Esqueci. Ó, e vamos upar um pouco da sua light? Vem cá, chega mais. Vamos. Ih, ah, eu não vou. Ó, eu vou te ajudar a derrotar esse cara aqui, ó. Vem cá. Esse aqui que tá cabuda? Não, esse aqui, ó. Toma. 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 Eu vou morrer. Morro, eu sou uma habilidade. Aí, ó. Upou? Upou? Upei. Caraca. Foi pra quanto? 33 de maestria. É. Vamos. Vem cá, vem cá. Agora você pode voar. Posso? Posso? Posso. Ela tentando voar igual no Minecraft, apertando espaço duas vezes. Para. Amor, você sabe que ela não vira, né? Tipo assim, você tem que mirar e ir pro lugar. Eu ia falar pra gente enfrentar o Jeremy aqui, o Bellamy, a mola, mas ele não tá aqui. Foi embora. Vai que ele dropava. Ih, eu não sei voar de light não, meu filho. Ô, amor, você tem que soltar o mouse e daí você mira ele e aperta, ó. Daí ele vai. Ou é só você usar a mira. Tá, vai. Cadê ele? Não, ele não tá aparecido aí. Ih, ficou com medinho, é? Peidão. É. Peidão. Ele viu a Laura Malofete e falou assim, eu tô fora. Pega minhas coisas e vai embora. Peidão. Amor, ele tá atrás de você. Cadê? Brincadeira. Ah, gostaria. Ah, então tá bom. Quero ver suas habilidades. Vem cá. Aí, parece que a pessoa tá voando mais rápido que a mim. Ih, parou. Capengou a mulher. Foi só eu falar. Capengou. Ó, vou te ajudar, hein? Vou te ajudar. Caraca, ela quica? É, quando bate em alguma coisa ela quica. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem que mandar sinal de fumaça pra Laura. Uh! Ó, pega a segunda missão aí. Vou te ajudar. Segunda mission, confirmada com sucesso. Ó, eu, como sou um cara dedicado, eu já tenho o logue aqui nos caras. Então, ó, eu vou deixar miadinho pra você upar a sua light. Então, amor, espera. Deixa eu miar pra você. Você toma dano. Seu beijo vai me venciar. Amor! Teimosa. O quê? Não fiz nada. Aí, ó. Usabilidade. Matou ninguém. Boa, João Paulo. Usa o X. Você vai morrer. Você vai morrer. Eu não tenho o X ainda, meu filho. Nossa, mas você tá muito lerda. Uh! Agora eu tenho o X. Uh! Uh! Sou muito boa. E aí, já pegou quanto de maestria? 49. Nossa, só? Ô, louco, como só? Cara, por que eu tô perdendo meu cabelo toda hora, véi? É por causa do haki. Nossa, mas eu fico muito feia. É, porque a sua skin é desprovida de beleza, né? Não. Beleza, João. Matei um sem querer. Beleza, João. O quê? O que é que eu falei? Que minhas skin é desprovidas de beleza. Eu não falei nada disso. Eu fico com o cabelo só na frente, véi? Coisa feia. Cara, eu não sei por que teu cabelo some. O seu não some? É que eu tenho uma cabeça de gelo. No caso, eu não tenho cabelo. Ó, você para de... Toma. Toma. E aí, e aí? O que você tá matando os caras, tá? Não, mas é que eu não falei pra você usar habilidade. 56. 56. Nossa senhora. 5 e 6, amor. 56. Nossa, vai demorar pra você pegar 100, então. Então, Maris. Pode usar? Pode. Agora o X. Toma, 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 toma. Aí, ó. 63. E aí, será que o outro voltou lá? Eu vou lá ver. Vê lá. Aí, ó. Eu sou... Tá vendo como eu sou uma pessoa exímia? Eu quero ver a gente... Se você é sortuda. Eu vou decretar hoje. Eu sou, eu sou, eu sou. Ah, mas o Jeremy não quer aparecer? Mas aí... Nossa, que time! Ele apareceu na hora. Vem cá, vem aqui. Onde que é mesmo? É em cima da pedrona. Da pedra maior que tem, né? É, ó. Eu tô jogando os negócios aqui de cima, tá vendo? Ó, você não tá vendo eu chegando aqui, não? Ó, o negócio é o seguinte. Você vai ter que usar suas habilidades aí. Ó, meu filho. Já vou usar uma agora. Toma. 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 Calma aí, calma aí, calma aí. Que agora eu vou usar o estilo de luta. Calma aí. Ô, amor. Calma aí, cara. Toma. Toma. Ih, errei. O Marcio não tá acertando muito, não. Lógico, você não para de se mexer. Ai, ai, ai. Ó, não esquece de usar a fruta como último ataque, pra daí você ganhar maestria, tá? Tá. Mas ele tá morrendo ainda, não, né? Não. Toma. Nossa, agora eu massacrei, hein? Agora você jogou o que sabe, hein? Olha, se você conseguir a capa dele de primeira, eu te declaro a pessoa mais sortuda do Block Street. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Poxa, mas ele fica sumindo. Calma aí, agora eu preciso usar a fruta. Calma aí. Calma aí, relaxa. Morse, olha isso onde você manda ele, velho. Vai, ele que saiu dando pirueta. Vai, usa a fruta aí. Cara, eu não acerto. Amor, calma, calma. Relaxa, relaxa. Amor, você vai matar. Ai, mas vai contar pra nós... Nossa. Mas vai contar pra nós dois, é. Mentira. Mentira. Ah, você conseguiu também? Ah, mano. Caramba. Que sorteio, vai me venciar. Que sorte. Amor, a primeira vez que eu peguei isso aqui, eu juro pra você que eu acho que eu matei ele umas 15 vezes. Nossa, sério? Aham, e a gente pegou de primeira. Acho que o jogo tá com o dó da gente, velho. Não, você já ativou, mano? Ela é bem boa pra gente, ó. Ela dá 200 de vida e 200 de energia. Ô, louco, boa mesmo. É, e além de tudo, ela deixa a gente estiloso. Estiloso? Se bem que eu prefiro a rosa, eu acho a rosa mais bonita. Mas parece que... É, que você já tem a rosa, né? Eita, eu tenho que esperar a minha vida regenerar, porque se a vida tiver... Você sabia disso? Se a vida tiver baixa, você voa mais devagar? Não sabia. E o que o Sabiá sabia subir? Isso eu sabia. O que o Sabiá sabia subir? Sim. Ai, ai, mas Lauritia. Estourou no norte, nós estouramos... Cara, parece muito que a gente é pro play. Pro play. Cara, eu tô sentindo a mesma coisa. Eu tô me sentindo muito pro player. É, tirando ali as habilidades que você errou... É, acertou lá em Water 7. Ai, você tá me zoando. Não tô gostando. Ô, amor, que level que você tá? 740. A logueia já tá funcionando aqui? Deixa eu ver. Não, você tá apanhando. Toma. Cara, eu sou muito boa. Você é? Ó, os caras não dão nem dano. Amor, você matou os dois! Não, é que eu também tenho que terminar a minha missão. Falta só dois, ó. Vou deixar esse aqui pra você, ó. Ó, mata aí. Ó, falta dois, ó. Aí eu termino. O 147. Você tá tentando roubar? Você tava tentando roubar a impressão minha? Não. Ai, ai. Mas, família, é isso. Eu espero imensamente, coração, que tenham gostado. Mano, deixa o likezão, porque hoje foi o dia da sorte. Mas é isso, família. Tamo junto, até a próxima e tchau!